Amigos da pelada, como é? Uma sumidade de técnico, Nelsinho, muitos títulos do Fluminense principalmente, do resto eu não vou entrar no médico. Delei, cacaço da bola, maestro de muitos anos do Fluminense e vou começar com a pergunta para os mais velhos. Nelsinho, tem acompanhado o futebol brasileiro, o futebol brasileiro com essa decadência que nós estamos passando, de qualidade dos times, qualidade da seleção, que infelizmente tem que ser tocada no assunto. Você tem alguma coisa assim, que você busque que poderia melhorar para o futebol brasileiro? Olha, assim de pronto, não vou dizer que sim. Eu não vejo, não há dúvida que tem, cara, a base, é o que todo mundo está falando. Procurar novos jogadores na base e tentar resgatar esse futebol que nós tínhamos aqui nos anos, ainda ainda recentemente também, não é tanto tempo assim atrás, não. Mas o futebol mudou muito, mudou, não tem dúvida. Hoje os jogadores estão saindo muito cedo, não só dos clubes formadores, como do próprio futebol brasileiro. Então isso dificulta realmente uma formação de uma seleção forte que a gente possa ter. Só pegando assim, como exemplo, o Brasil mudou totalmente o seu jeito de jogar. Hoje nós temos ponta-direita, por exemplo, novamente. Isso está pesando muito? A gente está jogando muito europeamente, poderia voltar a jogar o futebol brasileiro? Olha, poder pode, mas não há dúvida, o futebol mudou muito. E não tem como, às vezes, você querer fazer a mesma coisa que faz isso, antigamente. Não só a formação tática, que você tinha três jogadores no meio campo e três atacantes com pontas, que hoje já não existem mais. Mas, é, tem que, eu acho que, é isso que eu falei anteriormente, tem que trabalhar a base, botar os jogadores aí com qualidade de jogador. E não deixar os jogadores saírem como agora mesmo, eu gosto. Saiu o Felipe Coutinho, que foi, num instantinho, pintou no Vasco e foi negociado primeiro para a Espanha e agora está na Inglaterra, jogando no LIBERTO. Vê aí, você que, além de ser cracaço da bola, é cracaço da caneta lá no Congresso, tem muita coisa que o Congresso pode ajudar, você entrar no meio da questão de essa lei ou aquela lei, mas tem muita coisa que vocês poderiam ajudar para, provendo não só do futebol, mas também do esporte, de uma forma geral, nós tomamos aí as portas das Olimpíadas, afinal de contas. Não há dúvida, infelizmente, você não tem uma política nacional de esporte definida, uma briga que a gente tem desde quando nós entramos lá dentro do Congresso. É você ver vários esportes realmente passando muitas necessidades, sem ter condições realmente de poder trabalhar esses talentos. Eu tenho dúvida, o Brasil, pela sua condição continental, geográfica, eu não tenho dúvida que os talentos estão por aí. Estão em qualquer esquina? Estão em qualquer esquina. Agora você precisa ter realmente uma política nacional desenvolvida. Você vê agora há pouco, sem querer entrar, com nenhum tipo de preconceito, mas foi colocado o ministro na área de esporte, que realmente não tem nada a ver com o esporte. Então essa é a maneira que o governo muitas vezes olha o esporte. e o futebol também. Os futebol estão literalmente quebrados, com uma dificuldade financeira enorme. Como disse aqui, um dos maiores mestres que eu tive dentro do futebol, que é o meu amigo Nel. Você tem que trabalhar a base. Agora, o mais importante, que o meu amigo aqui talvez não tenha dito, é que não só procurar, mas tem que saber quem é que vai procurar esses caras na bala, quem é que vai trabalhar lá. Tem que ter uma figura como ele, e vários outros jogadores, que têm condições, e que para mim, é o perfil mais indicado para poder estar trabalhando no jogo. É quem jogou. É claro que você tem que se preparar. Mas o que se vê hoje é uma deterioração dos nossos valores. Quando a gente escuta, o nosso futebol ficou muito gaúcho, para o meu gosto. Aqui para mim, eu estou do lado de um grande mestre, eu brincava, chamava ele de Paulinho da Viola do futebol. Pela simplicidade, pela maneira que ele montava as equipes, e pela maneira que ele conceituava, jogava o que sabia jogar. Quer dizer, então tem o Nelcinho, e várias outras figuras, que poderiam e deveriam estar trabalhando no jogo. Por exemplo, lá dentro do Fluminense, que tu vai em Xerém, esse praticamente não. Você não vê um ex-jogador lá dentro. E o Edivaldo Solari? Você tem, eles falam, outro dia eu ouvi o cara do Fluminense falar, ah não, não tenho nada contra o ex-jogador. Tem até um aqui trabalhando no Fluminense. Eu quero dizer, esses são os conceitos. E eu acho que essa é uma das responsabilidades da gente ter chegado onde a gente chegou. Figuras como ele, várias outras, que foram meio que deixadas de lado. Mas aqui no Brasil, se sofre muito de descrédito da sapiência dos mais velhos. Infelizmente, aqui parece que idade é doença. A pessoa vai em costas. O Japão pós-guerra, o que aconteceu no Japão? Os jovens até 13 anos de idade, 14 mais ou menos, não podiam trabalhar. Ficam proibidos. Os mais velhos, com volta de acima de 70 anos, foram obrigados a ensinar esses mais jovens. E no meio, vamos trabalhar. Pessoal da idade ali, no meio do caminho. E o Japão hoje é a potência que é. Quer dizer, isso logo 20 anos depois da guerra, o Japão ainda é uma potência já. No futebol, teria que passar isso. Pegar você, Nelcio, que certamente vai contribuir. Danei, você que jogou muito e pode aconselhar, tanto em termos de jogador, quanto de administração, etc. E tem essas coisas todas. Eu não consigo conceber que o Brasil não tenha, não vá parir, pelo menos, uns 20 Neymar por ano. Isso aqui era pra estar vomitando o jogador. E no entanto, a gente não consegue, né? Eu não sei onde ficou aí. Você tem uma ligação muito mais próxima com o pessoal da... que pode mudar. Certamente, o Nelcio tem muita coisa assim pra ensinar. E não sei onde a gente pode encaixar pra não sofrer mais o vexame de 7 a 1. É, agora o vexame, eu acho que... Tudo bem. Foi uma vergonha. Acho que foi uma coisa ocasional. Eu não acredito nunca que em outra ocasião isso vai acontecer. Acho que o Brasil, por mais que não tenha tantos jogadores aparecendo, aquilo foi um acidente de percurso. Tenho certeza que isso não acontece. E uma palavra de otimismo aí terminada, ele aí? Eu espero que ele aumente na confiança. você remessa. Realmente foi uma coisa atípica, mas eu espero que aqueles que dirigem o futebol e o esporte no modo geral realmente possam revir alguns princípios pra que a gente possa afiliar um outro caminho. A gente precisa, talvez, se reinventar. O futebol brasileiro, o nível que se está jogando aqui dentro do Brasil é muito ruim. e eu espero que eles comecem a enxergar, como você disse, que há sabedoria, aí como a do Nelsinho e vários outros, disponíveis no mercado. Pessoas que carregam uma sabedoria, eu não vejo realmente um caminho pra mudar que não seja aproveitar a sabedoria dessas pessoas. A bíblia da pelada com ela é esse mestre da bola, Nelsinho, esse cracaço de bola deleite.